Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar no transtorno disfórmico premenstrual? TDPM, pois é, trata-se de uma forma mais grave da síndrome premenstrual, que anteriormente era chamada de TPM, que pode ser incapacitante e prejudicar muito a qualidade de vida das pacientes. E hoje a gente recebe a nossa querida ginecologista Michele Rodrigues pra conversar sobre esse transtorno, não conhecia. Nossas telespectadoras enviaram mensagem pra gente, a gente disse, vamos falar, vamos saber o que é, vamos saber o que causa, por que tanta dor, por que tantos problemas da TDPM. Bom dia, doutora Michele. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Explica pra gente o que é de fato a TDPM, é transtorno disfórmico premenstrual. Olha só, gente. É, na verdade é uma variedade, uma variação do transtorno premenstrual. Sendo que o transtorno premenstrual são várias modificações que vão surgir na mulher, advindas das oscilações hormonais que surgem na segunda fase do ciclo menstrual, antecedendo a própria menstruação, e também relacionadas alterações de neurotransmissores, como é o caso da serotonina. Só que no caso do transtorno disfórico premenstrual, realmente é um quadro mais grave, porque além dele trazer os sintomas físicos habituais da síndrome premenstrual, ele também traz, aí tem que ter a presença de pelo menos um sintoma incapacitante, de sintomas psíquicos, propriamente dito. Dentre esses sintomas, basta um que seja incapacitante, que pode ser uma ansiedade muito severa, pode ser um humor deprimido muito grave, com sintoma de desesperança, com sinais de autodepreciação da mulher, um mau humor terrível, e também as oscilações de humor. No caso, por exemplo, ela pode passar de algo muito triste, de uma tristeza muito grave, para uns rompantes emocionais muito grandes. Então, basta um desses sintomas para que todo o transtorno premenstrual seja, então, condicionado a transtorno disfórico premenstrual. Nossa senhora, minha gente, parece cada coisa para a gente, viu? O que é que causa, doutor? De onde é que vem esse ser, vou falar assim, esse ser terrestre, quer dizer, meu Deus. Então, para as mulheres que têm o transtorno disfórico, propriamente dito, o que predomina, de fato, são as oscilações aí nos níveis de serotonina e de um outro neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, ou GABA. Então, essas alterações significativas, severas, persistentes no período premenstrual, é que vão determinar essa gravidade dos sintomas, e aí sim, condicionar essa mulher à definição de transtorno disfórico. E o mais interessante é que hoje o transtorno disfórico, quando ele é diagnosticado, ele é categorizado dentro das doenças psiquiátricas, mais precisamente na grade das doenças depressivas. Nossa! Então, não é um diagnóstico ginecológico por excelência. Ele hoje está dentro dos diagnósticos psiquiátricos. Sério, doutor? Por isso que sempre tem a união de todos os profissionais, né? Exatamente. Independente do que você possa estar passando, é importante você ter o acompanhamento realmente multiprofissional. Isso, e aí o importante, por isso que nós ginecologistas temos que estar bem capacitados para estar identificando os primeiros sinais, estar identificando a evolução e a gravidade dos sintomas, porque o primeiro aspecto, aquele primeiro profissional que a mulher vai procurar, somos nós. Então, somos nós que ali no acompanhamento dela, anualmente ou semestralmente, é que vamos estar acompanhando a evolução desses sintomas pré-menstruais e identificando os primeiros sinais para o transtorno disfórico. E aí, a partir daí, tanto nós, apesar de ser algo já categorizado na doença psiquiátrica, mas tanto nós podemos iniciar o tratamento, como também podemos encaminhar, referenciar para o psiquiatra. Normalmente, nós iniciamos e aí damos prosseguimento ao tratamento, como você acabou de falar, multiprofissional, porque aí envolve ginecologista, envolve o psiquiatra e envolve o psicólogo, nutricionista, uma série de profissionais que vão ajudar a melhorar esses níveis, estabilizar esses níveis da serotonina na fase pré-menstrual. Gente, que loucura, né? Ó, a gente preparou uma nota falando um pouco mais sobre a TDPM, né? E já em seguida, a doutora Michelle comenta junto com a gente. Vamos ver. Nunca eu descobri que eu tenho TDPM ou transtorno disfórico pré-menstrual. Quando eu era adolescente, eu não fazia ideia de que os sintomas estavam relacionados ao meu ciclo, até porque esses sintomas começavam de 10 a 12 dias. Anota mesmo primeiro. Depois a gente traz o depoimento dessa pessoa, que a doutora Michelle já vai ter explicado um pouco mais para vocês aí de casa também, né? Para se situar um pouco melhor. Vamos ver. O transtorno disfórico pré-menstrual acomete mulheres alguns dias antes da menstruação e é uma forma mais grave da tensão pré-menstrual. Esse problema traz prejuízos na capacidade de trabalhar, de se relacionar com as pessoas e de cuidado próprio das mulheres, por gerar sintomas como vontade de se isolar, alta irritabilidade e tristeza. Por ter sintomas parecidos, o TDPM pode ser confundido com uma crise de ansiedade ou de depressão, mas são na realidade condições médicas diferentes. No transtorno depressivo, os sintomas se mantêm por várias semanas sem interrupção. Já o transtorno disfórico pré-menstrual tem uma característica cíclica, surgindo nos dias que antecedem a menstruação. As causas do TDPM estariam associadas à queda abrupta, um pouco antes do período pré-menstrual, do hormônio progesterona e do estrógeno, que acaba atingindo um sistema de neurotransmissão que ajuda a controlar a ansiedade. É importante registrar a ocorrência dos sintomas em diferentes ciclos, o que facilita o entendimento da situação e ajuda o médico a escolher o melhor tratamento. Sabendo do quadro da paciente, o ginecologista ou, dependendo do caso, o psiquiatra, pode indicar o melhor tratamento para aquela situação. Nossa, gente, fiquei... Olha só, já que eu estava aqui assistindo a nossa nota. Doutora, eu até perguntei para a doutora Michelle, o que a mulher sente e como que a gente pode identificar isso? Assim, tipo, poxa, eu tenho, eu tenho alguns sintomas, mas também não achar por ter alguns sintomas e dizer, ah, pois então eu tenho, né? Tipo, como diferenciar também? A primeira diferença é que os sintomas, como acabou de ser descrito, são cíclicos, né? Então, são sintomas que não vão persistir dia a dia na vida da mulher. Quando esses sintomas psíquicos, eles envolvem dia a dia, meses na vida da mulher, já se leva a uma condição mesmo de depressão ou de transtorno de ansiedade generalizada. Agora, quando esses sintomas, eles são cíclicos, eles se renovam sempre na fase pré-menstrual, mais precisamente uma semana antes do fluxo menstrual, aí já levanta-se a hipótese do transtorno disfórico. E nos sintomas do transtorno disfórico, embora a mulher possa ter todos os comemorativos somáticos, que é o edema das mamas, da pelve, dor de cabeça, enjoos, é aquela mulher que às vezes tem insônia, tem alteração intestinal, mesmo ela tendo todos esses sintomas somáticos, ela vai ter que apresentar pelo menos um psíquico, que é, como eu disse, o mau humor ou o sintoma depressivo mesmo de humor deprimido ou uma ansiedade muito severa que ela descreve como sendo uma impaciência muito grande, uma intolerância muito grande e as oscilações realmente de humor. Não, eu já estou aqui me diagnosticando também. Já estou sentindo isso daí, doutora. E o mais interessante é que, como a matéria colocou, muitas mulheres, elas têm, inclusive, os quatro dos sinais, desses sinais psíquicos, mas ela convive com eles no dia a dia. Então, não é cíclico. E aí é onde precisa ter a atenção, porque aí precisa ser feito o diagnóstico diferencial com os sintomas depressivos, propriamente dito, ou com os transtornos de ansiedade generalizada. E aí, mais do que nunca, quando o profissional vê a necessidade dessa distinção, porque não há o ciclo, é fundamental a figura do psiquiatra para estar fazendo esse diagnóstico mais adequado. A gente tem pergunta, deixa eu colocar aqui uma água para a doutora Michele, nossa água mineral ouro da mina. Hoje a gente pediu aqui, já já eu vou falar para vocês, né? Ela está dizendo aqui que já está na pré-menopausa, menopausa, e tem sintomas muito parecidos. A pergunta é se na menopausa você também pode sentir. Então, é uma grande confusão que as mulheres, às vezes, apresentam, porque quando elas passam dos 35 anos, 40 anos, costuma haver uma agudização, uma piora dos sintomas, transmenstruais, pré-menstruais e, inclusive, do transtorno disfórico. E aí, como ela já está se aproximando do período que vai mudar os hormônios, que vai ter as alterações menstruais mesmo, de faltar, e os sintomas menopausais, ela acha que já é os sintomas da menopausa. E, na verdade, antes mesmo dos sintomas da menopausa surgirem, por conta da redução de estrógeno e progestagênio, ela vai apresentar uma piora do transtorno pré-menstrual. E se ela tiver o transtorno disfórico, ele também piora nessa fase que antecede a menopausa. Daí a confusão. Muito grande a confusão. E daí a necessidade do especialista. Então, não adianta se autodiagnosticar, a mulher ficar tentando fazer esse diagnóstico e até mesmo o tratamento. Ela precisa sinalizar para o seu médico todas aquelas mudanças comportamentais para que ele vá fazendo essa evolução e separar até onde é o transtorno disfórico, que piorou, até onde são os sintomas realmente do climatério, os sintomas da pré-menopausa. Nossa, que tem pergunta de telespectadora, pergunta na diferença entre TPM e TDPM. Então, a TPM é o transtorno básico, né, pré-menstrual, que vai acontecer por conta das mesmas alterações, tanto hormonais como da serotonina. Ah, temos até uma cartela aí, olha só, gente. É, entretanto, nesses sintomas, o que costuma predominar de forma significativa são os sintomas somáticos. É cólica, é a mastalgia, é aquela compulsão por doce, às vezes é alteração do paladar, aquela compulsão alimentar, retenção de líquido, alteração do sono, alteração do hábito intestinal. Já nos sintomas do transtorno disfórico, o que costuma predominar e ser, assim, bem característico e ser o foco de incapacitação, muitas vezes, dessa mulher para o convívio social, para o convívio familiar e profissional, são sintomas psíquicos, que aí está descrito aí, ó, depressão, irritabilidade, a oscilação do humor, o choro fácil, o desânimo, a melancolia e a insônia. Nossa, gente, que complicado, viu? E é o que é interessante, é que quanto mais o tempo passa, mais os sintomas vão se agravando, mais essa mulher, ela vai se isolando, porque é praticamente, num primeiro momento, as pessoas ao redor, elas não vão suportando. E não entendem. E não entendem, e simplesmente não suportam, e aí, acaba que a mulher, às vezes, é a última a se dar conta de que tudo aquilo está acontecendo. Tipo, tem alguma coisa errada. Não está... É, porque num primeiro momento, ela não acredita, até porque, como é cíclico, então, ela não acredita naquilo. E aí, a partir do momento que as pessoas vão sinalizando, ó, não dá, quando estiver assim, não sai, quando estiver assim, não vai para o trabalho, porque ninguém te suporta, ninguém aguenta. Às vezes, no ambiente familiar, os filhos, às vezes, sinalizam, mãe, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Aí, sim, ela vai caindo a ficha, vai vendo que, de fato, aqueles sintomas se repetem, e estão cada vez pior, e ela cria um isolamento tão grave, que é onde ela vai procurar o atendimento. Nossa, que importante a gente estar compartilhando, viu? Porque, além de ser uma... é qualidade de vida para as mulheres, né? E informação aí para muitas mulheres que desconheciam totalmente esse problema, doutora. É, até porque, na sociedade, tudo que envolve a menstruação é normal, né? É normal. É normal, é normal. É frescura. É frescura. É frescura, né? É frescura, e vocês não sabem o quanto é complicado e doloroso. É, e, às vezes, há um comparativo entre nós, mulheres, também. Que, às vezes, há, por desconhecer, aquelas mulheres que não apresentam esse transtorno, elas acabam julgando a outra. Ah, mas eu menstruo e eu não sinto nada disso. É frescura sua, entendeu? Então, elas acabam julgando e isolando essas mulheres, quando, na verdade, faz parte, sim, de um transtorno que precisa ser diagnosticado e tratado. Então, pronto, a respeito de tratamento, tem pergunta, a nossa telespectadora está perguntando se pode fazer o controle sem uso de medicação. Então, nas fases iniciais, sim, as alterações que vão surgir, elas podem ser moduladas através de melhora dos hábitos alimentares, a atividade física ajuda muito, e, claro, as terapias comportamentais, né, que aí o psicólogo é quem domina essas técnicas e ele é muito importante nessa fase. Entretanto, algumas quadros, quando chegam para nós, já chegam muito graves. E aí, nessas fases mais graves, não tem jeito. Claro, a atividade física, a alimentação, a terapia comportamental vai continuar tendo um excelente benefício, mas a entrada da medicação, ela precisa surgir para que essa mulher realmente saia daquele quadro agudo. E aí, claro, precisa uma duração de tratamento, de acompanhamento, para que depois essa paciente possa ser liberada da medicação. Olha só, gente, é importante você realmente ter o diagnóstico, né, doutora? Ter o diagnóstico, fazer um acompanhamento, e como ter esse diagnóstico aí, mais uma vez, nossa telespectadora aqui perguntando. Acho que teve, na verdade, muitas mulheres aqui, através dessa pergunta, né, estão agora fazendo uma autoanálise, né, por todos os sintomas que sentem nesse período menstrual agora. Interessante, porque a gente está acostumada às doenças, às condições clínicas, a gente ter aquele exame que a gente faz, e a mulher fica esperando, doutora, não tem um exame? Não tem um exame que diz se eu tenho ou se eu não tenho? Não tem um exame para dizer se é grave ou se não é grave? Não tem. Não existe esse exame de imagem, não existe esse exame laboratorial que vai fazer com que o seu médico diga que você tem ou não tem. O que vai acontecer é que ele vai juntar todos os seus sinais e sintomas, inclusive em uma linha de tempo, ao longo dos meses, para que ele possa avaliar em conjunto com você, porque você é muito importante também nesse quadro do diagnóstico, e aí em conjunto vai se chegar a hipótese, e nessa hipótese iniciar o tratamento. Como eu disse, se for um quadro leve, o tratamento comportamental, com atividade física, hábitos alimentares, vai ser excelente e de grande valia duradoura, mas os casos mais graves, tem que se introduzir a medicação e acompanhar essa melhora clínica com a medicação. Gente, qualidade de vida, viu? Amigas, parceiras, companheiras, mulheres, qualidade de vida, né? Aqui, outra pergunta, está perguntando se toda mulher tem TPM e se pode ter TDPM. Então, são cerca de 75% a 80% das mulheres, elas apresentam os sintomas da TPM, que é a tensão pré-menstrual. Entretanto, para você ter uma ideia, só 5% a 8% das mulheres, pelo que se tem nas evidências atuais, vão desenvolver o transtorno disfórico. Então, é uma fatia pequena dessas mulheres. Daí, por isso que muitas julgam as outras, porque se 80% tem os sintomas, que a maioria deles são somáticos, e só 5% a 8% vai ter o transtorno disfórico, então, para elas, não. É normal. Normal. É, ou então é frescura. É frescura. Tipo, é da TPM, é desse período pré-menstrual. Exatamente. E, na verdade, imagina-se, 5% a 8%, a gente pode pensar que é uma fatia pequena, mas tudo vale na vida dela, dessas mulheres, dos 5% a 8%, é extremamente assustador, incapacitante para seu convívio, como eu disse, social, familiar e profissional. Muitas delas perdem o rendimento no período pré-menstrual, no trabalho, e às vezes são demitidas, são afastadas por conta disso. Olha só que impressionante. Diante disso, vamos ver o vídeo que a gente ia ver anterior. O depoimento, né? O depoimento de uma mulher, de um depoimento de uma mulher, falando sobre a TDPM, como ela descobriu, enfim, vamos lá, falando como ela descobriu e convive com esse problema. Nunca eu descobri que eu tenho TDPM ou transtorno disfórico pré-menstrual. Quando eu era adolescente, eu não fazia ideia de que os sintomas estavam relacionados ao meu ciclo, até porque esses sintomas começavam de 10 a 12 dias antes da menstruação, permaneciam um pouquinho após a menstruação descer, e depois que acabava a menstruação eu só estava tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que foi isso? Então eu sempre estive nesse mix de sentimento e confusão. Essa confusão me levou ao seguinte pensamento. Eu não vou aceitar. Eu estar sabotando a minha própria felicidade. Lá vai eu em busca de autoconhecimento, livro de autoajuda, espiritualidade, tananana. Aprendi muita coisa, etc. Porém, chegou um momento que eu pensei assim, velho, e se isso aqui estiver além do meu controle? Porque não é possível que depois de tanta coisa que eu já passei, eu ainda continue impotente diante dessa situação. Foi então que eu comecei a relacionar com o meu ciclo menstrual. Nessa época também já tinha algum conteúdo na internet de mulheres que falavam sobre respeitar o ciclo e tudo mais. Aí eu resolvi ir em uma nova ginecologista. Quando eu cheguei lá, eu já sabia um pouco melhor dos meus sintomas, falei as datas certinhas e ela me diagnosticou. Você tem TDPM? Eu falei, o que é isso? Conversou um pouco e eu saí da consulta. A primeira coisa que eu fiz foi, como eu falei no vídeo anterior, digitei lá, TDPM sintomas pra bater ou sair desesperado. E agora, o que é que eu faço da minha vida? Foi isso, velho. Se você quiser uma parte 2, como essa história continuou, sobre as formas de tratamento, deixa aqui nos comentários que eu gravo uma parte 2 desse vídeo. Beijo. Ele aborda as doenças, as outras. Olha, a gente estava comentando aqui, eu e a doutora Michelle, eu perguntei, os médicos abordam esse tema, doutora Michelle? É. E aí, doutora? Infelizmente, nós temos realmente hoje as dificuldades técnicas dentro do atendimento, né? Então, às vezes, as consultas, grande volume de pacientes com consultas com tempo reduzido, fazem, por vezes, os médicos a reduzirem muito essa tensão de acolhida no que a paciente fala, no que a paciente compartilha. E, por vezes, não dá tempo de fazer o que a gente chama de entrevista direcionada, que é justamente buscando sinais e sintomas de determinadas condições clínicas que são comuns à mulher. Então, às vezes, as consultas com tempo reduzido fazem com que tenha aquela consulta muito sistematizada, automática. Doutor, eu estou com isso, aí investiga-se e se trata, né? Então, aquele período da escuta ou aquele período da entrevista direcionada, às vezes, deixa a desejar. Olha só, gente, é o que mais acontece, infelizmente, né? Infelizmente. Bom, gente, hoje a gente está com a doutora Michelle Rodrigues, ela é médica ginecologista, especialista. Estamos falando sobre TDPM, se você sentiu que se encaixa dentro de algum desses sintomas, tem algum tipo de relacionado a isso nesse período menstrual, já procura um profissional, né? É importante você se sentir melhor. É qualidade de vida, né, doutora Michelle? É, hoje a gente tem que estar sempre em busca disso. Sempre em busca disso. É paz, qualidade de vida. Aí tem perguntas aqui, telespectadores, quanto tempo dura esse tratamento e se é pra sempre se não é? Então, o tratamento básico, né, que é o comportamental, claro, ele é pra sempre porque ele melhora uma série... É pra você, né? É uma série de coisas na vida da mulher, né? Inclusive prevenção de doenças futuras, né? Como as doenças cardiovasculares. Mas, quando se inicia o tratamento mesmo com medicamentos que são colocados pra... que são inibidores da recaptação da serotonina, que são muito usados nos transtornos de depressão e ansiedade, esses medicamentos, em média, a duração do tratamento é de seis meses a dois anos, né? E aí, claro, vai depender muito de como essa paciente vai evoluir no decorrer do tratamento. Ele pode ser maior ou até no decorrer do acompanhamento pode até ser que se descubra que essa mulher tem um transtorno que a gente chama superposto. Ou seja, ela tem um transtorno de depressão, mas ela piora no período pré-menstrual. Nossa, então já é um outro diagnóstico. Um outro diagnóstico. E aí, claro, se ela tem o transtorno de depressão, o tratamento vai perdurar, né? Por longos períodos, a depender das outras circunstâncias e do tipo de depressão dela. Agora, vale salientar que nesse tratamento a gente fala muito, porque o padrão ouro do tratamento, de fato, é controlando os níveis da serotonina através desses medicamentos. Mas, o que foi que já foi colocado? É que essas alterações, elas surgem de alterações hormonais, que é da ovulação. Então, os anticoncepcionais podem ser usados para otimizar os resultados. Olha só. Porque quando eles inibem a ovulação, eles inibem essa oscilação hormonal. Dos hormônios. E quando a mulher, inclusive, usa de forma continuada, em que além de inibir a ovulação, ela também inibe o próprio ciclo menstrual, ela também pode ter esse resultado otimizado com a ajuda dos inibidores de recaptação de serotonina. Pergunta, enfim, pergunta. Ela está dizendo que está na menopausa, se ela pode tomar anticoncepcional para melhorar algum sintoma? Então, se já está na menopausa, o manejo tem que ser direcionado para a menopausa. Então, se já tem o diagnóstico de menopausa com ausência menstrual de um ano, então precisa compartilhar com o seu médico que sintomas são esses, porque de repente você vai precisar é do tratamento dos sintomas da menopausa. Então, que é a síndrome menopausal. Aí já é a terapia de reposição hormonal, que hoje é a medida clássica de tratamento. Ah, entendido. Doutora, você acabou de pontuar aí que para você estar diagnosticado com a menopausa tem que estar um ano sem o ciclo menstrual. Porque a menopausa é um marco cronológico, né? Então, ele por si só é apenas a ausência da menstruação por um ano. Com essa ausência vão vir sintomas. Esses sintomas são ditos de síndrome menopausal. Aí é esse conjunto de sinais e sintomas que acompanham a ausência da menstruação por um ano ou mais, é que vai ser realmente essa síndrome. E é a partir desses sinais e sintomas que vai ser condicionado o tratamento da terapia hormonal. Tá aí, gente. Doutora Michelle, muito importante a gente estar falando. Muito demais. Nossa, olha, espero que a gente possa realmente ter ajudado vocês mulheres nesse começo de semana, né? Muitas mulheres já começam a semana exaustas, né? Vem a questão não só dessa questão premenstrual, mas também de vários problemas e a gente amanhece cansada. Impressionante. E quando tem essa questão aí de tensão premenstrual, TDPM, enfim, outros problemas, é bem mais difícil. Por isso que a gente traz aqui sempre ajuda a todas vocês que estão nos acompanhando diariamente. E se tem alguma dúvida a mais, vai procurar um médico especialista, né, doutora? Conversa um pouco mais sobre o que você sente, porque é importante para o médico poder lhe ajudar. É, às vezes num primeiro atendimento não é possível, mas você procurando as informações é mais fácil realmente, à medida que você vai sendo acompanhado, você compartilhar, não deixar de exigir esse compartilhamento. Tá aí, é importante vocês estarem sempre aí se olhando, se cuidando, se observando, né? E não achando que há, ah, como... não. Se olha, se observa, se cuida, né? Se ame, viu, gente? Fica a dica aí para essa segunda-feira. Doutora, e mais uma vez, obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. É um prazer. Disponibilizando do seu tempo para trazer informações também para os nossos telespectadores. É um prazer.